Sobrou uma lá atrás, Fábio Cuba, o Bob Furuya, não sei quem é. Sobrou, Reinaldo. Sobre os aplicativos, vamos lá. Isso, motoboys e entregadores preparam para a próxima quarta-feira, dia 1º de julho, um boicote nacional contra os aplicativos de entregas, como iFood, Rappi, Loggi e Uber Eats. O movimento organizado pelos motoboys e o WhatsApp reúne lideranças difusas pelo país e acontece à margem da organização dos sindicatos, ou seja, uma mobilização muito parecida com a ocorrida com os caminhoneiros, lá em maio de 2018. A pauta de reivindicações da categoria engloba desde a definição de uma taxa fixa mínima de entrega por quilômetro rodado até o aumento dos valores repassados aos entregadores por serviços realizados. Eles também cobram das empresas uma ajuda de custo para a aquisição de equipamentos de proteção contra a Covid-19, como máscaras e luvas. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa, eu já recebi coisa de fora sem que as pessoas estivessem com a máscara. Sim. Então, inclusive, os estabelecimentos comerciais têm que pensar nisso. Isso seria uma... caso acontecesse, nós que estamos zilhados dependemos muito dessas pessoas. E a situação de trabalho delas é precária mesmo. Isso é tão importante hoje no Brasil, essa atividade se tornou tão importante, primeiro que virou um emprego de milhões de desempregados, milhares de desempregados, talvez chegando a milhão. Né? Isso é tão importante que deveria ter uma coordenação nacional cuidando disso. Mas nós não temos governo. Desculpa, não tem. Não tem governo. É aperto o cinto que o piloto sumiu. O piloto hoje está encarregado de formar uma maioria no Congresso para se livrar do impeachment. Acabou. Já deveria ter alguém negociando com essa gente. Mas quem é que vai negociar com essa gente? Ninguém quer negociar. A ideia é desregula, dane-se, não estou nem aí, não é problema meu. Que bom que tem isso aí, assim o pessoal não enche o saco. Então há um problema trabalhista, há um problema social, diz respeito ao... Essa gente é fundamental para nós. Todos. Já deveria estar vendo uma interlocução. E como a gente vê, não há.